A pandemia tem aumentado a incidência de outras doenças relacionadas à imunidade. Um estudo da Universidade Estadual de Montes Claros aponta que casos de herpes zoster aumentaram 35% em todo o país nesse período de pandemia. Sobre esse assunto eu converso com o professor de imunologia da Unifal, Luiz Cosmicota Malaquias. Nossa conexão com ele é pela internet. Boa tarde, Luiz. Obrigada pela sua presença com a gente aqui. Olá, boa tarde a todos. Bom, o que é herpes zoster? A herpes zoster é uma infecção causada, uma doença infecciosa causada pelo vírus varicela zoster. É um tipo de herpes vírus do tipo 3. É o mesmo que causa a catapora ou a varicela. Qual que é a relação da pandemia com essas doenças relacionadas à baixa imunidade? Sim, né? Então, estamos num momento aí de distanciamento social, de ansiedade, de muito medo, né? De pânico, às vezes a pessoa desenvolve pânico. Então, tudo isso provoca uma alteração no funcionamento do cérebro, alterações também nas emoções, provocando um estado de imunossupressão, que pode levar, então, o indivíduo a uma maior suscetibilidade a vários tipos de doenças, como essa doença viral, outras doenças virais, doenças bacterianas, doenças fúngicas e também alergias, atopias e urticárias também, tá? Bom, a pandemia, infelizmente, ainda está longe de terminar, então, como a gente pode se proteger dessas doenças? É diminuindo o nível de estresse, né? Então, existe uma ligação muito grande, um circuito chamado neuroimuno-endócrino, né? Então, nós temos a ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino e com o sistema imune. Então, esses estados alterados levam a maior produção de hormônios, né? Que levam a maior produção dos corticosteroides, como o cortisol e as catecolaminas, como a epinefrina e adrenalina, que são extremamente imunossupressores, né? Diminuindo a ativação do sistema imune e propiciando que surjam essas doenças, como relatado aí nessa pesquisa. Então, diminuir o nível de estresse é importante. Então, através, então, de atividades físicas, né? De terapias, e tá mesmo, né? Com a ajuda de profissionais da área médica e psicológica, com o uso de medicamentos. Tá respondido, Luiz. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde pra você. Se você quiser fazer parte da área médica e psicológica, com o uso de medicamentos, né? E aí De terapia e psicológica, com o uso de medicamentos e psicológica, com o uso de medicamentos. Obrigado.